E aí, galera, tudo bem com vocês? Broto Matins, vocês sabem que onde eu tô tem coisa boa. E aí, pessoal, como é que tá seu notebook? Como é que tá seu celular? Seu iPhone, tá bem? Taca, tá na quebrada? Ah, vai passar vergonha aí, pessoal, dos outros, né? Então, é assim que, pessoal, pensando nisso, pessoal, hoje eu tô na Nova Ila, pessoal, pra quem não sabe, a Nova Ila, pessoal, é o hospital do celular, o hospital do notebook. Pessoal, como é que tá sua impressora? Tá gastando muito? Ah, você tá gastando muito aí com tinta? Então, é assim que, pessoal, só a Nova Ila aqui no Grajaú vai pegar e vai instalar um book na sua impressora. Ah, moleque, tá duvidando? Olha só, pessoal, essas imagens aí, vale a pena você vir aqui. Vem aqui no Grajaú, pessoal, aqui é uma loja especializada, pessoal, em tecnologia, informática, você tem que vir aqui. Lembrando aqui, pessoal, você vai atrás do celular e dependendo, pessoal, já arrumando o mesmo dia, na mesma hora. Ah, tá com o celular quebrado aí? Vem aqui que vai arrumar. Pessoal, hoje eu vi um notebook sendo arrumado aqui em uma hora. Os caras aqui são especialistas, são experts. E é o seguinte, só lembrando a vocês que o cara também já fez vários tipos de curso aí, tem aí, ó, tá vendo aí essas imagens aí, ó? O cara é especialista. Vem aqui, pessoal, Novaíno, vale a pena você vir aí, ó. E é o seguinte, eu já vi os caras tão arrumou, arrumou tão rápido que eu vou te acerco essas imagens aí, ó, e vou pegar e vou arrumar meu notebook. Nem tá quebrado, mas eu vou arrumar porque os caras aqui são bons. Lembrando a vocês, pessoal, que aqui, ó, o hospital do celular, tablet, notebook, impressoras, coloca book, assistência técnica, sabe onde fica? Ó, Avenida Dona Belmiro Amarim ao lado do Banco Bradesco, beleza? Chegou no Banco Bradesco, na rua do lado, já vai encontrar Novaíno, pessoal, já vai estar bem grandão, assim, ó, hospital do celular. Então, ó, não deixa o seu celular morrer, não, abestado, vem pra cá, beleza? Então, assim, você também pode pegar também o WhatsApp, pessoal, que tá aqui em cima do vídeo também. Sabe o WhatsApp, ó, 95382 1995, beleza? Então, pra vocês, meu, que tá em casa aí, tá na cozinha, vem pra passar rapidinho, vem ver assim de novo aqui, ó. Só o Zap, 95382 1995, beleza? Então, é o seguinte, seu celular, como é que tá? Traz pra 9, 9, pensou em arrumar celular, pensou em Novaíno, beleza? Tamo junto, Branto Batista, onde tem coisa boa, eu mostro, fica essas imagens aí, que agora eu vou arrumar meu celular, que nem tá quebrado. Vem cá, Tchau, 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 tchau.